MÚSICA 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 Ligo nessa parada, não ponho a cara pra fora, ele joga a bola, ela quer deixar O jeito que eu tenho agora é falar pra ela que eu vou pescar E pescar de nada, vou beijar na boca, ver a moeda na madrugada, ficando louca E pescar de nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem E pescar de nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada, ficando louca E pescar de nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Pela mulherada na madrugada, ficando louca E pescar de nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem E pescar de nada, vou matar a fome, lá vai ter sete pra cada homem